É escuro o meu caminho, indeciso me guardar A tristeza me afligi em grande pavor Da minha alma correntada, Satanás era Senhor Até que uma voz falou-me com amor Sou Jesus, o Filho de Deus E por Ti morri na cruz O meu sangue inocente derramei Eu te salvo e te ajudo Eu te faço, eu te amo Vem me presta, pois eu sou teu Salvador Uma luz maravilhosa em meu coração caiu E a paz que desejava encontrei Minhas lágrimas de tristezas A Jesus eu entreguei Vida nova coratinha em sua lei Hoje sou feliz e canto O que Cristo fez por mim Ele é meu Salvador, meu grande Rei Quero amado Quero amá-lo e adorá-lo E pra todos falarei A verdade só em Cristo eu encontrei 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 A verdade só em Cristo eu encontrei